Segundo informações, a família de Ayrton Senna exigiu que a Netflix excluísse Adriane Galisteu, que foi a última namorada dele da série Senna. Mas esse tipo de exigência contra Galisteu não é a primeira vez, já aconteceu várias vezes, desde o falecimento de Senna. Começando quando Adriane Galisteu foi ignorada pela família no velório do próprio Ayrton Senna. Ela teve que se despedir dele praticamente do lado de fora. Enquanto Xuxa, ex-namorada, ficou ao lado da família o tempo todo. Mas por que a família de Senna odeia Adriane Galisteu? Adriane Galisteu tinha 19 anos quando conheceu Ayrton Senna. Na época ela estava no início da carreira de modelo e trabalhava como Greedy Gill, segurando um guarda-chuva da Shell no autódromo de Interlagos. Durante a vitória de Senna no GP São Paulo de 1993, eles se aproximaram em uma festa realizada em São Paulo para celebrar a vitória dele. Não demorou muito para Senna convidar a modelo para um fim de semana romântico em Angra dos Reis. Em seguida, Senna pediu Galisteu em namoro diante da mãe dela. Depois disso, o casal foi visto cada vez mais juntos. Galisteu deixou a profissão de modelo para se dedicar ao relacionamento. Ela acompanhava o namorado em provas internacionais, eventos sociais e até durante entrevistas. Mas o namoro durou mais ou menos um ano, pois no dia 1º de maio de 1994, Ayrton Senna sofreu um acidente fatal, que todos nós sabemos. Galisteu estava em Algarve, em Portugal, onde encontraria o namorado após a prova na Itália. Foi lá que recebeu a ligação informando que Ayrton Senna não resistiu ao acidente. Quatro dias depois, Senna foi enterrado. E foi aí que começou a briga entre a família de Senna e Adriane Galisteu. O velório de Senna foi a família dele que cuidou. Os irmãos Viviane Senna, Leonardo Senna, a mãe Neide Senna da Silva e o pai Milton da Silva. Durante o cortejo do velório, Galisteu já estava sendo ignorada pela família. Segundo notícias da época, Galisteu teria ficado em um dos últimos carros. E para se despedir de Ayrton Senna, Galisteu teve que entrar na fila dos fãs, como qualquer anônimo. Já Xuxa, ex-namorada de Senna, ganhou um lugar de destaque, ao lado do irmão de Senna. Após o velório, Galisteu enfrentou mais uma humilhação. Ela precisou pegar um ônibus para deixar o cemitério, enquanto Xuxa entrou no carro com Viviane Senna. Xuxa foi tratada como a viúva de Senna, enquanto Galisteu, que era a atual namorada, foi deixada de lado. Apesar disso, Galisteu já firmou em entrevista que não guarda mágoas da família e entende que todos estavam desolados na época. Porém, Galisteu, ao que parece, ainda continua sendo ignorada pela família até hoje. Segundo notícias recentes sobre a série da Netflix sobre a carreira de Senna, a família do piloto exigiu que Adriana e Galisteu não fossem mencionadas na série. Porém, a Netflix acabou peitando a exigência e quase desistiu de produzir a série. A Netflix justificou que não haveria como contar a história de Senna sem mencionar a Adriana e Galisteu, que esteve ao lado de Ayrton Senna nos últimos meses de sua vida. A condição para que Galisteu fosse representada na série era de que sua importância fosse minimizada e a Netflix acabou aceitando. De acordo com informações do portal Notícias da TV, Julia Foti, intérprete de Adriana e na série, foi orientada a não conversar com a apresentadora Adriana e Galisteu. Mas essas exigências da família não vêm de agora. A família também exigiu que Galisteu não participasse do documentário sobre Ayrton Senna feito pela Globoplay e a plataforma acabou aceitando. A justificativa da família de Ayrton Senna é que eles temiam que Galisteu fizesse críticas à forma como era tratada durante o relacionamento com Senna, visto que os familiares não aprovavam o namoro. Durante anos, Galisteu foi excluída de várias homenagens feitas para Ayrton Senna, incluindo enredos de escola de samba, reportagens e matérias sobre a carreira do piloto. Tudo indica que essas exclusões de Galisteu foi a pedido da família de Senna. Mas por que a família de Senna odeia Adriana e Galisteu? Para a família, Galisteu só queria fama. Desde o início do namoro, os familiares afirmaram que Galisteu se aproveitava do piloto para ganhar fama. Senna e Galisteu tinham uma diferença de idade de 15 anos. O pai de Senna era contra o namoro, porque achava que ela estava tentando dar um golpe nele. Mas o próprio Senna nunca ligou para a opinião da família. Uma semana antes de falecer, Senna anunciou a família que pretendia morar com Galisteu por seis meses em sua mansão em Portugal. Viviane e Leonardo Senna ficaram chateados e culparam Galisteu por estar influenciando Ayrton Senna. Galisteu já mencionou que encontrou algumas vezes com alguns familiares de Senna. Já encontrei ela em alguns eventos, já encontrei o Léo. O Léo é muito querido comigo, o Leonardo sempre é muito querido. Quem eu nunca mais vi foi a dona Neide, a mãe. Mas a verdade é que a família sempre preferiu a Xuxa do que ela. Xuxa e Ayrton Senna namoraram de 1988 a 1991. Mas durante esse período, ele estava focado em sua carreira. Um dos motivos do relacionamento não ter dado certo foi justamente esse. Mas eles continuaram amigos e se encontravam algumas vezes. Porém, quando Senna começou a namorar Galisteu, eles pararam de se falar. A rixa entre Adriane, Galisteu e Xuxa começou quando a rainha dos baixinhos tentava reatar com Senna. Enquanto ele já namorava Galisteu, Adriane sentia ciúmes de Senna. Mas o que mais impulsionou a atenção entre as duas foi o apoio da família de Senna para o relacionamento com Xuxa. Xuxa já afirmou que pretendia encontrar Senna na época do acidente. Estávamos separados há dois anos e me disseram que ele ia correr na Itália ou ia atrás dele na segunda ou na terça. Mas ele morreu no domingo. Ele continuou sendo o amor da minha vida e eu ainda vou encontrá-lo. Galisteu criticou as declarações de Xuxa, chamando-as de deselegante. Essa situação criou uma rivalidade entre as duas. Elas nunca pousaram juntas nem são vistas nos mesmos eventos. Galisteu já revelou em entrevista que Senna faleceu sem realizar três de seus sonhos. Ser pai, competir pela Ferrari e ir à Disney. Mas afinal, essa briga entre a família de Senna e Adriane Galisteu tem algum fundamento ou apenas mancha a história dele? Quer ver? Telefoto